Muito bem, esse não é o Lito, é o Lico que defende bem a liderança O Lito fala, opa e aí problema, Carlos Ambrósio, Márcio Basso Foi embora à frente do carro do Carlos Ambrósio, quero ver de novo Até acontece, viu? Ó, o Márcio Mauro também acabou ficando fora da disputa, eu quero entender o que foi que aconteceu Vamos ver, olha o Ambrósio que veio bloqueando, mas ele acertou em cheio o carro número 11 do Márcio Mauro O Basso aqui com o carro número 2, só teve presença de espírito, só Não é só, não vamos menosprezar, mas teve presença de espírito para evitar o envolvimento nessa confusão Só deixou que o carro rolasse ali pela área de escape para não se envolver no acidente também A não ser que tenha tido algum problema no carro, o Carlos Ambrósio foi um pouco otimista demais Deixou para afiar muito dentro e acertou É a questão que a gente tem de saber agora, foi otimista ou teve dificuldades técnicas o Carlos Ambrósio? O que pode ter acontecido também, indo mais longe